A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem chamada Maria prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Belíssima história da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Tantas vezes no ano ouvimos este texto maravilhoso. Mostra a honestidade daquela quase menina, adolescente. Pergunta como vai acontecer isso, não estou entendendo nada. E acho que durante a sua vida não é que ela entendeu todas as coisas. Mas ela deu o passo fundamental da fé. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela ouviu e entendeu que se tratava de coisas de Deus, não fez mais perguntas. E assim foi o resto de sua vida nessa terra. Nossa Senhora continuou a ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Como viver esta palavra no dia de hoje, se não repetindo tantas vezes quantas for necessário em nosso dia, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Digamos com a igreja, com a chave de Davi, que abre as portas do reino eterno. Ó vinde e livrai do cárcere, o preso sentado nas trevas. Palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.